Novela Mexicana Nunca pode ser tão bem aplicado Quanto a esse caso específico Que a gente vai trazer pra vocês Cara, é umas reviravoltas tão bizarras, mas tão loucas Na boas daqui, pra ser adaptado Pra uma série da Netflix, é dois palitos Galera, quem falou com vocês é o Lionel Central E agora eu acho que vamos passar pra vocês A história do maior Gado da história do mundo dos videogames Esse cara que com certeza Criou uma situação Tão absurda, mas tão absurda E tudo por causa De uma personagem de um videogame Olha, se isso daqui não é um gado Supremo, eu não sei o que é Cara, se vocês achavam que os gados do Free Fire Estavam aí em outro patamar, vocês não conheceram Esse cara ainda, velho Ele faz absurdos pra defender o seu jogo E cara, por causa de uma personagem O cara fez isso aqui É inacreditável, é inacreditável A gente vai contar essa história pra vocês e vocês vão ver Quem é o maior gado do mundo dos games Olha, é realmente uma história surpreendente Parece ter aqueles episódios assim De fatos desconhecidos Terror, entendeu? Loucuras Mas você vai ficar sem de tudo o que tá acontecendo Antes de mais nada Eu só convido você que tá assistindo Se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia Outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, a história de hoje Se trata sobre o videogame AI The Somnium Files Esse que é um joguinho de punhetinha japonesa Que é um jogo de aventura E sobre investigação de crimes E aí tem essas garotas Que usam orelhinho de gato É o famoso jogo de punhetinha japonesa Point and click Tem decisões Tem um monte de coisa Whatever A galera adora, né? A gente não conhece isso Exato, a gente não conhece isso Mas tem muita gente que gosta, né? Então fala o que? A galera que conhece daí Que vai saber dizer melhor sobre o jogo, não é mesmo? E o que aconteceu foi que recentemente Esse jogo sofreu um review bombing Review bombing seria uma bomba de análises Que é o que acontece quando um game Começa a ter uma explosão de notas negativas Em suas análises críticas sobre o jogo Então, por exemplo A gente entra aqui no website Metacritic Esse que é o website principal Quando o assunto é análises Esse website que basicamente Junta todas as análises de críticos E de internautas Pra poder dar uma média Um consenso geral Sobre o quão bom um jogo Ou um filme é E aqui a gente vê Que alguns dias atrás No dia 4 de fevereiro Quando o game havia sido lançado O game estava com uma nota 86 de críticos E uma nota de usuários de 8.2 Uma nota até que bem positiva, né? Uma nota boa Pra um jogo que acabou de lançar E a gente vê que Cara Ainda mesmo no dia 4 de fevereiro A gente aqui teve uma nota Que estava caindo A gente teve a nota dos usuários Caindo pra 5.4 E aí depois Horas depois, né? No dia 4 de fevereiro A gente teve a nota caindo pra 3.4 No final No dia 5 de fevereiro Um dia depois Dessa situação toda começar O jogo acabou com uma nota final De 1.9 Como nota de análise de jogadores E fica claro, né? Que aconteceu alguma coisa aqui Por que que um dia atrás Ele estava com uma nota alta De jogadores de 8.2 E um dia depois Ele estava 1.9 O que que aconteceu? Eles cagaram o jogo? Eles lançaram uma atualização Que fez alguma coisa Que irritou a galera? Adicionaram loot boxes? A EA tomou controle? O que que aconteceu? A EA tomou controle, ó O que que aconteceu? Pra esse jogo Sofrer esse review bombing A nota caiu de 8 Pra 1.9 É, geralmente né Tipo o review bombing Tem muita guerrinha né Tipo da galera que curte Principalmente de consoles Guerra de consoles Quando é um jogo da Sony A galera do Xbox Vai lá e tenta diminuir nota E a Sony tenta aumentar E ao contrário também né Quando é um jogo do Xbox A galera da Sony Vai lá tentar diminuir nota E também tem os casos Assim que todo mundo Se junta pra reclamar Que é o caso Do Warcraft 3 Reforged Agora recente Que foi a pior nota Do Metacritic da história E mano O jogo era horrível Não tinha como defender Aquilo tá ligado Então isso acontece mesmo No Metacritic a galera Se junta pra fazer isso Só que nesse caso né A gente achou que era Um monte de gente Indo reclamar sobre esse jogo né Só que O surpreendente aconteceu né Exato Exato Porque o que acontece É uma situação surpreendente Porque a gente não sabia O que que era Era questões políticas Era questões pessoais Era uma Alguma novidade Aconteceu no jogo O jogo tá crachando O que que aconteceu O que que estava acontecendo aqui Pra todo mundo ir lá E criticar o jogo O estranho É que se você entrasse Na página da Steam Do jogo As análises Elas estavam positivas Não aconteceu nada Nas análises do jogo Na Steam Apenas no Metacritic Que caiu As notas Então a galera ficou Confusa A galera ficou até preocupada Um dos próprios Desenvolvedores do jogo O Kotaro Ushikoshi Foi No Twitter Ele que é o diretor Do jogo Foi lá E postou Vocês poderiam Nos ajudar O AI The Somnium Files Sofreu um review bomb No Metacritic A sua nota caiu De 8.2 Para 1.9 Em apenas Um dia Então até o diretor Do jogo Reconheceu O que estava acontecendo E postou Compartilhou um link Do website Reset Era Em que a gente Vê aqui Essas notas caindo E a galera Começou a criar Teorias da conspiração Por que o jogo Estaria tendo Essa bomba De análises negativas Por que a nota Havia caído E um dos usuários Que por sinal Era o link Do Reset Era Que o diretor Compartilhou Postou falando Que Isso é estranho O último jogo De Kotaro Uchikoti Que era o diretor De Zero Escape O AI The Somnium Files Foi lançado Alguns meses atrás Entretanto Ele acabou De sofrer Um review bomb No Metacritic E a sua nota Na versão de Switch Caiu de 8.2 Para 1.9 Em apenas Um dia Até Uma especulação No Reddit De que isso Seria Um apoio Em uma cena Do jogo A comunidade LGBT E aí a gente vê Um print aqui Do jogo Em que eles estariam falando Sobre a comunidade LGBT E como ela é rica Em sensibilidade Tem bom gosto Basicamente Uma cena do jogo Em que eles estão falando Positivamente Da comunidade LGBT E a galera começou A questionar No fórum E nas redes sociais Se o motivo Desse review bombing Seria por causa Da comunidade LGBT E se seria Alguma forma De protesto De uma galera Que é insensível Que não gosta De LGBT E isso poderia ser Alguma coisa Política E assim Ninguém sabia o motivo Ninguém sabia O que estava acontecendo Tudo que a gente sabia Aconteceu Esse review bombing E a galera Está teorizando Só que Aí chegamos Num momento Muito interessante A reviravolta Nesse mesmo A primeira reviravolta Nesse mesmo post Do Reset Era A gente vê Depois de 120 comentários Um comentário Do usuário Cravavi Abadas Ele que havia sido Banido Depois do Fórum Reset Era E o que acontece É interessante Que ele vai E dá informações Bem específicas Sobre o que está acontecendo Ele começa dizendo Que Para a sua informação É alguém Que está Deliberadamente Demonstrando O quão Cagado Esse site É Você pode Querer dar uma olhada No arquivo Da internet Você pode ver Que a primeira Entrada Neste dia fatídico Ocorreu Às 8 horas 38 minutos E 5 segundos E isso Mostra o momento Antes Da nota Ser bombardeada É engraçado Né Tipo Esse usuário Vem Manda o link Manda os prints E o horário Exato Do dia Em que o jogo Sofreu Esse review Bombing E ele ainda fala Que para a sua informação Alguém está Deliberadamente Demonstrando O quanto O site É cagado Peraí Temos um Xerox Homes Aqui então Ele sabe que é um cara Fazendo isso Ele sabe os horários Ele já pesquisou os links Ele fez a investigação Completa então É isso? Entendi É o que a galera pensava A galera olhou e pensou Putz Esse cara aqui é um investigador Particular Ele é um baita fã do jogo Tá tentando entender O que aconteceu né É Ele é alguém que está Investigando o acontecimento Ele é um Xerox Homes E ele posta aqui Olha só 9h51 Caiu para amarelo 11h33 Caiu para ver Tipo Porra mano O cara tem os horários certinhos O cara é realmente um expert É realmente muito interessado No assunto Esse aqui é um É um Verdadeiro fã Investigador Né Só que Aí a situação Toma uma outra proporção Por que Olha só Que bizarro Que bizarro Lá no Twitter Alguém estava compartilhando novamente O post do Reset Era Quando um usuário Chamado Max Rigerzi Foi E postou Ei O cara não está Investigando O que aconteceu Na verdade Foi ele Que fez o ocorrido Ele sempre Odiou o jogo E a fanbase Desde o lançamento Do jogo E admitiu isso Para mim No Discord E esse usuário Postou o print De uma conversa Nele Em que ele disse Eu não acredito Que você fez O review bombing Do AI Eu ainda não acredito Que você literalmente Explicou tudo Em público E a galera Ainda não sacou O fato De que isso Foi culpa sua E aí a gente Vê aqui O usuário Que tem a foto De Avatar Do mesmo personagem Lá do Do Fórum Reset Era Dizendo Eu queria esperar um pouco Mas meio que as coisas Explodiram mais rápido Do que eu esperava E a galera começou A teorizar Tá beleza Mas a gente tem Um cara no Twitter Aleatório Postando essa imagem Pode ser qualquer pessoa No Discord Não é porque tem Essa foto de perfil Que necessariamente Vai ser essa pessoa Até porque Qual que é a veracidade Desses fatos Nenhum né Nada pode ser confirmado Até aí Era só Teorias da conspiração Só tese Não é mesmo Sim Mas mano Assim como uma Boa novela mexicana A gente teve um Double tweet Sabe quando O seu amigo Vai lá E taca aquele Card do Uno Reverso E você taca Outra card do Uno Reverso Vai e volta Então Sofreu vai e volta Porque aí Quem respondeu Meu amigo Quem respondeu Esse apoio do Twitter Foi ninguém Menos que o próprio Cara O Cravave Abadás Não parece aqueles assassinos Que gostam de Se mostrar Dizer que foi ele Que fez Tá ligado Deixa a marca dele Deixa a assinatura Ele quer demonstrar Que foi ele Que fez E depois vai lá E confessa Pra galera Falar dele Tá ligado É tipo isso Porque o que acontece Ele foi Nesse comentário E ele serviu a carapuça Ele basicamente Admitiu que foi ele Que fez isso De fato Porque Se ele tivesse ignorado Nada teria acontecido Seria uma acusação Sem provas concretas Mas ele foi lá E respondeu Dizendo que Você quis dizer Abre aspas Fanbase Que Número 1 Me chutou Por ser Incrivelmente Estressado Sobre Zanki Zero E me bloqueou Quando eu tentei Pedir desculpas 2 Deu Para Alguém Os direitos De admin Quando ele tinha Feito uma piada Besta Sobre um Personagem E 3 Fez Absolutamente Nada Além de Constantemente Me irritar Por eu ter Um crush No personagem A7 E ele começa A listar Umas coisas Bizarras Tipo Número 4 Eu não podia Me importar Menos com a Possibilidade Do Death Mart Club Com ter Conteúdo De crianças E ele começa A falar Tipo Como ele Tava puto Com diversas Coisas Do jogo Como Ele gostava Da personagem Teza Mas a fanbase Cagou pra ela Como o personagem Ota Não teve uma história Decente Como Ele é tão Apaixonado Pela personagem A7 Ele tem um crush Por ela E o que acontece Nesses prints O que aconteceu Foi que ele basicamente Admitiu Que ele foi responsável Pelo que aconteceu Porque o que acontece Como que o cara Vai lá Dá As horas exatas Do review bombing Fala Que o motivo De isso está acontecendo É que ele Queria demonstrar Como o website É quebrado E depois ele Vira e fala Que ele odeia A comunidade Ué O que aconteceu Aqui Claramente Foi uma coisa Errada Claramente Foi ele E claramente Também A motivação Dele Uma das motivações Claro Ele falou que teve A história do jogo Os personagens Mas era porque Ele tinha crush Na personagem Na personagem Olha só Qual a explicação Disso Olha eu tenho Crush Aqui no personagem Vocês Estão estragando O jogo Estragando A história Então eu vou fazer Review bombing Porque vocês estão Estragando O meu personagem Favorito Do videogame É isso É a mesma coisa Sei lá Você gosta Da Lara Croft Aí fazer um jogo Ruim Você vai fazer Um review bombing Mas não porque O jogo é ruim Porque estragaram A Lara Croft Tá ligado Mano O que está acontecendo Isso me lembra Aquela história Da menina Que casou Com o cartucho De Tetris Lembra? Já pensou Se estraga O cartucho dela Ela morre Ferrou Porque tipo O que aconteceu Aqui É que esse cara Admitiu Ele admitiu Que ele fez Esse review bombing Sozinho Ele fez isso Ao longo de algumas horas Simplesmente Porque ele não gosta Da fanbase Porque ele tinha Um crush Em um personagem E a galera Estava zoando ele Na internet Aí o cara faz Todo esse chororo Toda essa situação E ainda tenta Acobertar Tipo Olha só Nesse outro post Aqui é dito O plano Era fazer uma thread Mostrando Que os meus testes Haviam acabado E isso iria demonstrar O quão fácil É mudar a nota De um jogo E transformá-la Em uma das melhores notas Para um dos piores Jogos De todos os tempos Em apenas Algumas horas De trabalho Ou seja Ele admitiu Ele admitiu Que ele pegou Algumas horas Do dia dele Criou diversas Contas Fakes No Metacritic E simplesmente Foi lá E abaixou A nota do jogo Porque ele estava Afim E que trabalho Porque fazer uma conta Aí provavelmente Tem que ter um e-mail novo Aí você vai lá Faz a conta Bota o nome Bota as informações Faz o review Aí vai fazer outra conta Esse cara já devia ter Vários e-mails prontos Ou ele teve um trabalho De fazer outros e-mails Então olha o trampo inteiro Para poder baixar A nota de um jogo Eu sempre digo aqui Eu concordo Com as pessoas Manifestarem Seu direito De reclamar Sobre um jogo Desde que seja Uma Uma análise Real Tá ligado Quando você vai reclamar De um jogo Quando não é uma análise Real Tipo Você fala de um aspecto Do jogo Que não faz sentido Tipo Quantas vezes a gente já viu Jogos reclamando Que o protagonista É homem Por exemplo Ah o protagonista É branco homem Vou baixar a nota Desse jogo Mano Não faz sentido Essa análise Se o cara chegasse lá E botasse A nota do jogo É zero Porque a gameplay É toda cagada Porque eu não gostei Da forma Que a dirigibilidade De um carro Por exemplo Num Forza da Vida Num Gran Turismo Dá pra entender Tá ligado Mas você reclamar Sobre outras coisas Que não fazem parte Do jogo Que não faz sentido Reclamar do jogo Como esse caso Aqui desse cara Pelo amor de Deus Ah eu não concordo Com o review bombing Não É aquela coisa O review bombing Pode ser utilizado Para uma maneira Positiva Mas nesse caso É só um cara Que tipo Tá de saco cheio Por causa do personagem E ainda quer se Esconder atrás De uma ideia De bom samaritano Porque lá no post Do Reset Era Ele ainda escreveu Caso vocês estejam pensando Em quão fácil É fazer a situação Dessas Dê uma olhada nisso Número 1 É Eles não bloqueiam Um tempt email Ou um email alias Em outros websites Como o Gmail 2 Existe zero proteção Contra pessoas Que fazem múltiplas contas No mesmo endereço de IP 3 Eles não verificam Se você tem O próprio jogo Tipo O cara Que fez esse review bombing Postou isso No Reset Era Tentando passar De que Não Isso daqui É só para mostrar Para vocês Que o Metacritic É um website Que é fácil De manipular Que as notas São facilmente manipuladas Ele tentou Passar uma ideia De que tudo isso Era um experimento social Fake news Depois ele Depois ele Admitir Que tipo Não Não Mas é tipo A comunidade É um lixo Não Esse jogo É uma bosta Não Vocês estavam Me zoando Então tipo Pera aí Isso aqui É um protesto Isso daqui É uma coisa social Ou isso daqui É você putinho Com o jogo É ele né É ele bravinho É óbvio É óbvio Que por exemplo A gente vê aqui No dia 4 de fevereiro Antes de acontecer isso O jogo tinha 77 análises De usuários E aí depois Quando acabou tudo O jogo tinha 320 análises De usuários Ou seja Este cidadão Passou horas Criando contas Fakes Como ele mesmo Falou Que ele testou Que dá pra criar Diversas contas Fakes No Metacritic Fez diversas contas Fakes Deu notas negativas E foi isso Por isso Simplesmente Porque ele tinha Um crush Na menininha japonesa Corilhinho de gato E a galera Zoando ele Mas eu queria Uma coisa A galera que tava Zoando ele Também deve ter E por que o cara Ficou ofendido É o sujo Falando mal lavado O que a galera Que é fã Desse jogo Vai fazer Zoando o outro Cara Vocês tão jogando Jogo de punhetia japonesa Tá tudo errado Tá tudo errado Na boa Na boa mesmo E no final Tudo isso foi A toa Porque não foi Um experimento social Dele Foi apenas um chororô Por causa de crush De videogame Entendeu E no final O Metacritic Interviu Ele foi lá O Metacritic O website foi lá Removeu as análises Do cara E atualmente O jogo tá com nota 9.0 Na verdade O jogo agora Tá com uma nota Mais positiva Do que quando O cara atacou Ou seja O ataque desse cara Só serviu pra Cementar ainda mais O jogo Pra deixar o jogo Mais forte ainda Porque agora Ele tá com uma nota melhor Do que quando O game sofreu ataque Então olha só Que reviravolta Dessa novela mexicana O cara foi lá Foi Cometeu o ataque Mentiu falando Que aquilo era Um experimento social Depois admitiu Porque ele é um idiota Ele foi lá Teve que assinar Embaixo Que a culpa era dele E no final Tudo foi revertido E o jogo ainda ficou Mais positivo do que antes Se isso daqui Não dá uma série Da Netflix Eu não sei o que dá É sério Dá uma série sim Inclusive isso aqui Prova então Claramente Quem é o maior gado Porque o cara Ficou horas e horas Criando uma conta fake Uma não né Deve ter criado Umas 300 contas fakes Pra poder Dar a nota baixa Lá no jogo Tudo porque É porque ele gostava Da menininha Com cabelo rosa Do jogo Então assim Cada um tem prioridades Na vida né Você tem prioridades De reclamar de um jogo De gente que tá te zoando Numa fanbase Que tá te zoando Enquanto ele podia ter Pego esse tempo aí E ter feito Uma coisa mais útil né Tipo ter jogado o game Ter testado outros jogos né Procurado outra crush Nos jogos lá Já pensou Ele podia ter encontrado outra Enfim Mas não Vou passar horas aqui Criando e-mails fakes Para baixar a nota do jogo Simplesmente porque Eu não estou satisfeito Com a história do personagem A galera ainda vai Continuar comprando o jogo né A galera vai Continuar comprando o jogo Porque pelo que eu vi Aqui O jogo não é ruim A galera gosta do jogo A galera curte mesmo Diz que o jogo é muito bom Então sim É como eu disse O cara reclamar do jogo Sem ter uma base ali De reclamação Na gameplay De aspectos do jogo Em si Aí não faz o menor sentido Cara Aí tem que se ferrar mesmo né Não parabéns Mas esse aqui é o maior Gado do mundo dos games O cara faz todo esse trampo Simplesmente porque Ele tem um crush Num personagem De videogame Realmente é um outro nível Além de tudo O cara é um burro Porque ele tentou pagar Que tudo isso era Experimente social De fodão ainda Mas assinou embaixo né O cara foi lá E comentou Não não Isso aqui fui eu mesmo Tipo parabéns velho É mais gado Que o Ricardo O'Hara velho É mais gado Que o Ricardo O'Hara velho Realmente Nossa na boa Como pode ser tão burro Nesse ponto Só sei que no final O jogo tá com notas positivas Tá mais popular do que antes E graças a esse idiota Mais pessoas vão jogar O AI The Somnium Files Graças a toda essa situação Então parabéns Um último Card Reverso Uno Pra você Uma última reviravolta No fim O game tá melhor do que antes Parabéns Seu plano foi um completo fracasso E você é um idiota O cara ainda deve ter ciúmes De quem joga o jogo Ai meu Deus Vocês estão jogando Como é a Crush Só eu posso jogar com ela Aí ele vai lá E reclama da fanbase inteira Entendeu É isso né Ah eu não duvido Eu não duvido mesmo Vamos pegar minha Crush Não Não olhem para ela Olha galera Eu só quero saber que O seguinte Depois de toda Essa reviravolta Depois de toda Essa novela mexicana O que vocês acharam Dessa história bizarra O que vocês acharam Dessa review bomba O que vocês acharam Dessa história desse gado Ele é ou não é O maior gado Do mundo dos games Deixe a sua opinião E bora debater Beleza Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu Uma Legenda por Sônia Ruberti